Pessoal, o professor Keller Borges aqui com vocês na Dica do Dia e hoje eu trouxe, separei para trabalharmos aqui no processo penal militar, lembrando que eu estou agora no curso de processo penal militar do Estúdio Aulas e essa dica vem ao encontro do edital para a seleção que está aberta para o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. E um dos tópicos bem interessantes do edital e muito recorrente em provas é o tópico do inquérito policial militar. Dentre as várias possibilidades que nós temos de questões quanto a esse assunto, para hoje eu destaquei a questão do horário da inquirição de testemunhas e é isso que eu vou compartilhar com vocês, uma dica bem rápida interessante. Quando eu falo em inquirição de testemunhas e de indiciado, o Código de Processo Penal Militar me traz alguns limites interessantes. Essa inquirição, via de regra, deverá ser feita durante o dia, somente em caso de inadiável urgência que eu poderei ouvir durante a noite, eu quando digo encarregado. Uma vez reforçado isso, as testemunhas deverão ser inquiridas no período que me dei, e é um termo interessante que é usado no CPPM, no período que me dei entre sete da manhã e dezoito horas. Sete da manhã e dezoito horas. Seu CPPM é ainda mais específico quanto ao prazo, ao período máximo de inquirição, uma mesma testemunha só poderá ser inquirida seguidamente por um período máximo de quatro horas. Quatro horas. Após esse período de quatro horas, é facultado a testemunha, um descanso de até meia hora. Então, período de quatro horas de inquirição contínua, facultado um descanso de meia hora. Lembrando que o sete a dezoito é um período, esse prazo de dezoito horas é terminativo. Quando eu, encarregado do inquérito, estiver ouvindo a testemunha, chegar às dezoito horas, eu devo encerrar os trabalhos e marcar para o dia seguinte. Eu não tenho autorização legal para estender além das dezoito horas. Não tem essa possibilidade. Por esse motivo, nós temos aí a necessidade, em específico, de trabalharmos bem essa questão de horário dentro do inquérito policial militar. Combinados? Essa é a dica de hoje e te encontro na próxima. Lembrando que cada uma dessas dicas foi desenhada especificamente para você, literalmente, arrebentar aquela banca que está te esperando no dia da sua prova. Um abraço e até a próxima dica.